Boa tarde, 1h35 aqui em Rio Preto, um grande abraço para toda Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, estamos para mais de 200 cidades. E olha gente, hoje é um dia marcante no noticiário de nosso país, daqui a pouco eu vou abordar isso, e nosso tema principal hoje serão os ambulantes, nós vamos tratar dos ambulantes e quero aproveitar também e lembrar que ontem nós falamos de transporte coletivo, tivemos grande repercussão, o pessoal adorou a brincadeira lá do metro quadrado, quantas pessoas cabem num ônibus, e critiquei a questão da segurança, fiz um apelo para que as autoridades se empenhassem empreenderam esses assaltantes, que estavam, estão ainda aterrorizando os motoristas, os usuários, e ontem à noite tivemos a notícia que um casal foi preso, tá? E olha o que eu estareci, gente, por causa de 22 cruzeiros, 22 reais, mas prenderam, então parabéns aí para a Guarda Civil Municipal de Rio Preto, que prendeu ali os dois miliantes, bom, eu não posso deixar de registrar e quero falar com vocês aqui sobre o episódio de ontem, que chocou o país, para a verdade, chocou o mundo, vamos falar o que aconteceu lá em Suzano ontem, rapidamente, e eu tenho que dar a minha opinião, tá certo que não tem como nós atribuirmos culpa a alguém, a não ser para aqueles dois infelizes, mas tem dois aspectos, dois pontos que vale a pena nós reforçarmos aqui, o primeiro, gente, a tal da internet, a internet é muito boa, mudou a nossa vida, tivemos a revolução industrial no século passado e agora convivemos com a revolução digital, só que essa revolução digital, ela traz sérios problemas, então eu quero fazer um apelo para você, pai, mãe, mãe, vovó, fica de olho no que o seu filho, o seu neto está vendo na internet, aquilo ali é canal para o diabo também, gente, fica de olho, fiscaliza de vez em quando, senão de vez em sempre, tá, então esse é um cuidado importante, e o segundo ponto, está faltando uma coisa, viu gente, faltando espiritualidade, não interessa a religião se é espírita, se é católico, se é evangélico, bandista, não importa, as pessoas precisam se ligar mais espiritualmente, ter mais amor ao próximo, tá bom? Então vamos gravar essas duas coisinhas aí, tá certo? E ó gente, não vamos esquecer do nosso WhatsApp do povo, eu quero mandar abraço para o pessoal, ó, me liberaram mandar abraço aqui, hein? Então eu vou começar a mandar os abraços, é o WhatsApp do povo, aqui você faz a denúncia, faz a reclamação, está aberto o canal para vocês, tá? Bem, e hoje vamos tratar, nós que defendemos a população sempre, hoje eu quero defender os trabalhadores, e eu quero chamar aí o nosso Fala Povo, que nós vamos falar como é a vida e qual a opinião da população sobre os nossos ambulantes. Fala Povo. Olha bem, do jeito que está a situação aí, eu acho que assim, melhor estar trabalhando do que estar roubando, né? Então, se tivesse uma outra situação do país, não chegaria a esse ponto, né? Eu acho que todo mundo tem direito de ganhar o seu pão, o sol nasce para todo mundo, eu acho um absurdo, às vezes a pessoa está lá trabalhando, honestamente, melhor a pessoa estar trabalhando, ganhando dinheiro dela, do que estar por aí roubando, fazendo mal para os outros. Eu sou um vendedor de rua, a gente faz entrega em loja, né? E faz 20 porquinhos de pofre, umas coisinhas de gesto na rua também, né? Eu acho super legal, assim, um serviço honestamente, né? Bem honesto, e para a gente cuidar da família da gente também, né? O senhor escolheu essa profissão porque queria? É, para a gente cuidar da família, né? Quando pequeno a gente já era vendedor, né? Meus pais também já foram vendedores, a gente está na luta aí com eles. Precisa de oportunidade de emprego, mas também não sou contra, desde que esteja trabalhando honestamente. Se tiver que legalizar, que legalize, né? Que o município tenha essa preocupação, mas precisam trabalhar porque são trabalhadores. Está faltando bastante emprego para a turma, aonde que cada pessoa hoje está se convivendo com aquilo que pode, e eles estão partindo para esse ramo. Você se preocupa com a procedência de produtos e alimentos vendidos pelo comércio ambulante? Me preocupo, e eu não consumo. Eu tenho dó que as pessoas estão desempregadas, né? Mas a gente não sabe a procedência, como foi feita a higienização, tudo. Então eu não consumo. Eu não tenho esse preconceito com a ambulante, eu não tenho. Eu acho que isso aí é besteira. Como comerciante, prejudica o comércio ambulante para o senhor? Para nós prejudica, assim, um pouco, sim, porque sempre atrapalha, porque o movimento já está meio fraco, aí fica muito, aí sempre está atrapalhando. Então eu pago muito imposto e eles não pagam, então essa é a realidade. Deveria ter algum imposto para eles terem que pagar, às vezes mais barato, não sei, alguma lei que possa permitir que eles possam vender também, porque é direito de qualquer um, né? Mas também, por outro lado, as pessoas que têm o comércio têm que pagar por impostos e eles já não têm, né? E nós estamos aqui na nossa linha da verdade, tá? Com a minha amiga Maria das Dores, que é vendedora ambulante. Boa tarde, Maria, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, Maria, me fala uma coisa, você trabalha em que lugar de Rio Preto? O que você vende? Já aproveita e faz teu jabá aqui, tua propaganda. Fala para a gente. Então, eu estou trabalhando no terminal, né? Tá, no terminal de ônibus. Agora, porque está proibido, né? Eles proibiram a gente, mas... Ah! Eu sempre trabalhei ali no terminal. Você sempre trabalhou ali. O que você vendia lá, Maria? Eu vendia água, refrigerante e salgado. E salgado, tá. Faz quanto tempo que vocês não estão mais trabalhando no terminal? Deixa eu ver... Foi desde novembro. Ah, já faz um bom tempo. Tem uns horários em que a gente fica, mas é pouco tempo. Tá, tá. Fala uma coisa, antes de ser ambulante, o que você fazia? Qual que é a sua profissão? Eu trabalhava numa empresa de doce. Certo. E fechou. Ah! Eu era empacotadora. Perfeito. E aí você foi procurar emprego e não teve outra alternativa, né? Sim. Porque eu já, depois desses dois anos que a empresa fechou, eu só procuro emprego. Até hoje eu não acho. Às vezes a gente faz entrevista, mas não chama, não dá uma oportunidade pra gente, então a gente tem que sobreviver, né? Então tem que procurar um jeito pra sobreviver. E lá na sua casa é só você que trabalha? Tem o marido também? Como é que funciona lá? Tem o marido também. E tem filhos também, né, Maria? Sim, tenho quatro filhos. Então a renda, se você, se não somar a renda dos dois, fica difícil de manter a situação, né? Isso. E aí também meu marido estava desempregado. Agora graças a Deus ele arrumou emprego. Poxa, que bom. Que lugar que você é de Rio Preto? Oi, de onde que eu fico de Rio Preto? Que bairro você mora? É, Vila Maceno. Na Maceno. Bom, bora. Então você, fala mais uma coisinha pra mim, Maria. Você quando trabalhava tinha uma licença? Pagava alguma taxa pra prefeitura? Não. Não tinha porque a gente procurou a prefeitura, foi em algumas reuniões, várias reuniões, mas eles não dão oportunidade pra gente, que a gente queria pagar tudo pra trabalhar. Agora você falou tudo, vocês queriam, né? Sim, a gente foi, nós, eu e mais outros ambulantes, a gente foi em algumas reuniões na câmera, mas eles não dão oportunidade pra gente. E justamente era o que a gente queria, se eu não pagaria, a gente pagaria com todo o prazer, mas o importante é trabalhar. Perfeito. Ser o plano de cada dia, né? Perfeito. Mariel, você arrematou bonito, passou o que a gente queria que o povo entendesse, que os ambulantes querem realmente trabalhar e pagar por isso, né? Olha, um beijo no coração, tá? Um abraço pra toda a sua família, o pessoal aí da Vila Maceno. Continua com a gente aí e agora vou passar algumas orientações importantes. Um beijo no coração. Boa tarde, Maria. Obrigado, viu, por nos atender, tá bom? De nada, pra você também. Eu que agradeço. Até, até. Tenha uma boa tarde. Bom, gente, agora vamos à nossa opinião e vamos mostrar como deveria ser, né? Veja bem, fica bem claro que ninguém vai trabalhar de ambulante porque quer fazer um horário especial, porque quer ganhar mais. Poxa vida, a pessoa já vai para esse trabalho porque faltou um bendito emprego. E nós se estarecemos quando a gente percebe que há uma verdadeira perseguição, perseguição contra esses ambulantes. É difícil, o pessoal já está trabalhando, já está ganhando pouco. Agora, vamos também passar um outro lado. Isso é importante e vamos falar agora do consumidor. E a qualidade dos produtos? Tudo bem, a Maria a gente imagina e percebe, uma mulher bem vistosa, com certeza tudo muito bem feito, com muito carinho. Mas, gente, será que todos são assim? Então, vamos também colocar uma divisão aqui? Vamos. Veja bem, comércio ambulante de alimentos é muito arriscado, é muito perigoso. Então, a gente tem que fazer essa observação, porque nós não podemos puxar a sardinha só para um lado. Tem que fazer o meio termo, não é verdade? Agora, não poder trabalhar é um absurdo. Nós temos um vídeo de internet aí, antigo, gente, que viralizou aqui em Rio Preto, de um ambulante vendendo pano de prato no semáforo e sofreu um achar da fiscalização. Então, o que acontece? Falta regulamentação. Faltam leis melhor aplicadas e analisadas. Eu tenho uma informação de que a Secretaria de Desenvolvimento de Rio Preto já criou um conselho municipal e que ela passa a desenvolver uma política para atendimento, para se legalizar a situação dos ambulantes. Temos que colocar uma coisa na cabeça. Nós, nós temos que conviver com os ambulantes que prestam sim o serviço. Vamos pensar na hora que você está lá no semáforo, aquele calor desgramado. Ele chega com aquela aguinha geladinha lá, você toma aquela aguinha lá. Isso é bom demais. Ele leva o ganha-pão para casa e você tem o conforto ali de buscar aquela água. E o pessoal trabalha em barra do sol quente. Agora, aqueles marmanjos que ficam em semáforo, com cara de coitadinhas. Faz assim, vou até mostrar para vocês aqui. O moço, o moço, o senhor tem uma moedinha? Isso aí é mandrião. Vocês não estudaram mandrião, né? Mas eu vou contar para vocês. Mandrião é vagabundo. Eu fecho o vidro na cara desse cidadão. Dá uma moedinha aí para mim. Isso aí é para comprar droga. Isso aí, eles juntam moeda no final do dia. Sabe o que eles fazem? Eles vão nos comércios e trocam por dinheiro para usar aquela porcaria daquele craque. Então, gente, vamos dar atenção e tratar com carinho os nossos ambulantes. E fechar o vidro na cara dessa turma aí. Agora, veja bem. Nosso país vive uma inversão de valores, né? A crise pegou todo mundo, está difícil arrumar emprego. Mas eu, eu, quando moleque, 10, 11 anos, minha mãe sabe disso. Eu e meu irmão pegavam um carrinho de sorvete ali na Boa Vista, esplanada. Nós íamos vender sorvete picolé. E fazia lá aquele dinheirinho que está certo. Chegava no final do dia. Nós já tínhamos tomado tanto sorvete do carrinho que não tinha mais nada para receber. Só que hoje, só pode trabalhar depois de 16 anos de idade. Quer dizer que até os 16 pode ficar na rua, fazer baderna, usar droga. Ah, gente, é uma lei ridícula. Eu acho que tinha que poder trabalhar, gente. Tinha que poder trabalhar desde os 14, como era antigamente. No meu tempo era assim. É uma vergonha o nosso país. Essa é a minha opinião. Se você discordar, pode discordar também. Manda lá no WhatsApp do povo, que eu sei aguentar a crítica. Mas eu acho que a molecada tem que trabalhar. E cedo. Trabalhar nunca matou ninguém. Tá bom? Falar em trabalho, gente. Vamos mostrar esse trabalho bonito da Tonelli Pneus. Tá? Olha as ofertas da Tonelli Pneus. Gente, dá uma conferida comigo aí. Carnaval de ofertas é aqui na Tonelli, em São José do Rio Preto. Confira os preços imbatíveis que fizemos para vocês. Pneu Aro 13, a partir de R$ 119,90. Pneu Aro 14, a partir de R$ 179,90. Pneu Aro 15, a partir de R$ 199,90. Pneu Aro 16 Goodyear, a partir de R$ 269,90. Bar de amortecedor remanufaturado, a partir de R$ 99,90. Kit revisão. Troca de corredentada, mais tensor, mais troca de óleo, a partir de R$ 299,90. Válidos para carros nacionais 1.0. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Venha para a Tonelli. Em São José do Rio Preto, estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. Ligue grátis 0800 500 3000. Gente, ó, joga aqui. Bola preta para essa lei que a nossa molecada não pode trabalhar. Tá, ó, bicudo, bola preta. Tô sabendo aí que tem um deputado aí que propôs ontem o Kim Kataguiri um projeto de lei baixando essa idade. Mas esse projeto de lei vai demorar, mas alguma coisa tá sendo feita. Tá certo? Bom, vamos para o nosso intervalinho. Continua com a gente que eu vou mostrar agora o outro lado depois do intervalo, como funciona trabalhar lá nos Estados Unidos. Vamos para o intervalo. Bom, vocês já sabem, anunciar na hora da verdade é sinal de respeito e credibilidade junto ao consumidor. E hoje eu vou lembrar vocês aqui do CRB Móveis, do nosso amigo Carlinhos. Isso aqui é um atendimento caloroso, diferenciado, coisa tradicional, você não vai errar. Coloca aí para o pessoal ver. Vamos lá, fui visitar o Carlinhos. Coloca as imagens aí para o pessoal ver. E a festa de aniversário continua. Quase mil metros de loja aqui na região norte, CRB. Carlinhos, e Estrela Verde, o que é isso aqui, gente? Mesa off-white, coisa chique, fina e barato. Conta aí, Carlinhos. Sinal verde para você comprar. A CRB faz aniversário, mas o presente é para você. Olha essa linda mesa, tampo off-white. Com cadeira também, Carlinhos? Com as quatro cadeiras, olha que mesa linda. Só seis vezes de 255 sem juros. E vai o brinde? Ainda vai ganhar um brinde. Meu Deus. Esse lindo brinde você leva na hora da compra da CRB. Viu no programa? E tem mais coisa. Ganha o presente. Ah, tem que falar que viu na hora da verdade para ganhar o brinde. Se não, não ganha. Vamos mostrar mais. Carlinhos, mas peraí, que cozinha é essa? Que hora que eu cheguei aqui, eu fiquei deslumbrado pelo preço e pela qualidade e beleza, Carlinhos. Sabe que cozinha 100% MDF, quatro peças, não tem na cidade mais barato que essa. E é verdade esse preço, hein? 6,123. Você não vai acreditar, mas a CRB tem para você. Tem o sinal verde? É hora de comprar aqui. Estrela Verde é aqui. Ó, corre. É só esse mês de março, hein? É, na Avenida Mirasolândia, bem no alto da Avenida Mirasolândia. Tem bols para todinha a sua casa, com o melhor preço da casa. Parabéns para atender o consumidor tão bem, viu? Muito obrigado. Venha para cá. Gente, agora eu estou entusiasmado, estou feliz. Vocês viram eu falando inglês? Acharam que eu só falava português e caipirês. Eu falei o nome da Mirasolândia de um jeito tão bonito. Estou até admirado, rapaz. Coisa linda. Minha filha está dando risada até agora de mim, viu? Gente, eu quero sua opinião sobre o assunto que nós estamos tratando, sobre os ambulantes, essa questão de uma molecada não poder trabalhar cedo. Se quiser falar mal, pode falar. Se quiser cumprimentar, elogiar também, pode. Mas vamos todo mundo agora, quem tiver com o WhatsApp na mão, está passando ali, olha lá. É o WhatsApp do povo, ó. É o WhatsApp do povo e ele está no ar o dia inteiro. Vai mandando a sua opinião, denúncia, pedido de orientação e vamos conversar. Estamos aqui para conversar com vocês. Aqui é a TV da família, aqui você é respeitado e tem o seu espaço, viu? Bem, mostramos como é difícil no Brasil ser empresário, é difícil ser trabalhador, ser empreendedor. Eu vou passar agora o contraponto. Nosso amigo Marcão, que está lá na Flórida, vocês viram que está ficando importante. Eu já estou falando inglês e já estamos com um amigo lá na Flórida, né? Ele, com muita gentileza, o Marcão mandou para nós. Ele é um brasileiro que está lá, é um baita de um empreendedor. Ele montou nos Estados Unidos uma rede de lojas de pet shop com 116 lojas. Olha aí, gente, 116. Então, quero chamar o nosso amigo Marcão, que fez uma conversa, um bate-papo com a gente aqui. Coloca aí a imagem para a gente ver. Vamos lá, vamos ver o bate-papo. Você, como empreendedor que está no exterior, o que você acha que o Brasil poderia aprender com os Estados Unidos ou até com outros países? Olha, eu acho que a primeira coisa é realmente a mentalidade do Estado para atrair investidores. Eu, do Brasil, consigo abrir a minha empresa, consegui abrir a minha empresa nos Estados Unidos em dois dias. Ou seja, em dois dias você vem para cá com o seu passaporte, nada mais do que isso, você abre uma conta e abre uma empresa e você pode começar a trabalhar com essa empresa. No Brasil, nós não temos isso. É tanta fiscalização, é tanta regra, o Estado quer intervir tanto que, no final das contas, torna-se impossível. Então, acho que primeiro essa mudança de atitude de um cenário de extrema burocracia para um cenário de dizer, olha, eu realmente quero que você abra a empresa. Você está me fazendo um favor abrindo essa empresa. Que ótimo que você está abrindo essa empresa. Palmas para você. No Brasil, parece que você vai abrir uma empresa, você é meio criminoso. Para que você quer abrir essa empresa, hein? O que está por trás disso? Deve ter alguma coisa por trás. Deixa eu ver os teus documentos aqui. Me traz o contrato, não sei o que. Me mostra, não sei o que lá. Deixa eu fazer uma investigação. Tudo parece que você está montando a empresa para fazer alguma coisa errada. É proporcional a quantidade de trabalhos informais que existem no exterior, aí na Flórida, no caso, se comparado aqui no Brasil? Ah, não. Aí no Brasil é infinitamente maior, né? Aqui, trabalho informal é quase uma exceção. Seja a pessoa que trabalha com manicure, o outro que trabalha fazendo banho e tosse em cachorro, de porta em porta. Tem gente que faz isso, concorrente nosso. Essas pessoas têm empresas registradas, pagam impostos, você pediu uma nota, as pessoas pedem, um recibo, eles dão. E, Marcos, aqui recentemente teve, em 2016, a reforma trabalhista, né? Que diminuiu os nossos processos judiciais para aqui, no patamar que nós estávamos em 2013. Você acredita que essa reforma, assim como tantas outras, influenciam e vão incentivar a volta, talvez, aí, de empreendedores para o Brasil? Olha, quanto menor for a carga burocrática, quanto menor for a carga tributária, quanto mais liberdade os empresários tiverem para contratar pessoas e poder pagar mais para essas pessoas sem ter que entregar a mesma quantidade de dinheiro para o governo, né? Mais as chances de a gente ter empreendedores voltando. O brasileiro é empreendedor por natureza, o brasileiro gosta de empreender, o brasileiro gosta de não ter chefe, é um valor nosso. Só que a gente precisa criar essas condições. Essa reforma foi boa, mas podia ser bem mais profunda. Gente, ó, bola azul para a política de empresas, a política de trabalho dos estates, né? Um dia, quem sabe, joga uma bola dessa. Muito obrigado, Marcos Caetano, é um brasileiro que é bem-sucedido fora do país. E será que o Marcos não poderia estar fazendo isso aqui no Brasil? Será que ele não poderia estar gerando emprego aqui em nossa cidade, talvez, em nossa região? Não, mas as pessoas acabam, e muitos jovens principalmente, indo para outros países, vivendo aquele inverno rigoroso. Tudo isso porque faltam oportunidades no Brasil. E quando as oportunidades aparecem, começa a bendita, ou melhor, a maldita burocracia. As dificuldades, tanto do nosso querido ambulante, que é uma coisa mais simples, vocês viram a Maria das Dores dizendo que ela queria regularizar e não conseguia, criaram tantas dificuldades para que ela pudesse trabalhar, e você acaba entrando naquela informalidade que todo mundo perde. E aí você vê que o próprio empresário também tem grandes dificuldades. A Dayana estava elogiando ela aqui agora, de forma sábia, ela deu um exemplo, a reforma trabalhista, que foi um dos raros avanços que nós tivemos, onde melhorou um pouco as condições de trabalho. E eu costumo dizer que empresário no Brasil não é proprietário, eu costumo dizer que ele é o próprio otário. Porque você vai gerar emprego? A burocracia já começa na hora de abrir a empresa. São tantas licenças, vocês entram dentro de qualquer estabelecimento, entram dentro de um barzinho, num boteco, dá uma olhada na parede atrás, vocês vão ver tanta coisa de quadrinho pendurado, alvará disso, daquilo, 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 daquilo. Aí eu quero ter que contratar, dependendo do ramo de atividade, é engenheiro, é farmacêutico, é isso, é aquilo, sem contar o tempo para abrir uma empresa. E o Marcos disse algo, eu que sou advogado, milito na área empresarial inclusive, ele foi muito sábio numa colocação, que eu quero alertar vocês aí, você que às vezes é empregado, e vê o patrão lá em cima, tá, gente, a coisa é difícil, para vocês terem uma ideia, hoje o empresário parece bandido, ele entra numa sala de audiência da Justiça do Trabalho, já olham para ele como se fosse a pior pessoa do mundo, ele entra num posto fiscal, parece que ele já está sonegando, gente, nosso país estão invertidos nos valores, meu Deus do céu, alguém tem que fazer alguma coisa, esperamos aí que esse novo governo aí, possamos virar a página, temos que fazer uma revolução agora em nosso país, e uma revolução anti-burocracia, e pode começar por Rio Preto, por Aracatuba, pode começar pelas nossas prefeituras, tá bom? É muito importante estarmos atentos nisso. Quero agradecer a audiência de vocês, lembrar que amanhã é o dia do consumidor, então amanhã teremos aí uma pauta especial, amanhã eu fui visitar o Jardim Simões, estive lá em Loco, lembre-se, manda o teu caso aí no WhatsApp do povo, e você pode, os casos mais importantes, mais difíceis, eu vou pessoalmente com a minha equipe, e vocês vão ver amanhã, estive lá no Jardim Simões, para resolver um caso que parece que deu tudo certo. Fique com Deus, até amanhã, beijo no coração. Fique com Deus, até amanhã, beijo no coração.